Olar e fogo tem que mexer 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 Quando o fogo tem neste lugar A fumaça é de lugar no bateu para demais Quando a fumaça desce, ela desaquece o meio do seu coração Ela anda na veja, ela espalha o fogo, mata em retação O fogo vai pegando os crentes e vai falando no lugar da cunha O fogo vai pegando os crentes e vai falando no lugar da cunha